Ele carregou, ele pagou, a paga da praga que ele sequestrou, ele pagou, a bala sem alça que ele carregou, ele pagou, ele pagou, a paga da praga que ele sequestrou. O telefone tocou, uma voz cabernosa pediu um milhão, pra libertar minha sogra, que não vale nem produção, ela assumiu meu cativeiro, o teu amor da ação e a gema quebrou, e até a bala do meu remover, a cabeça da tua sogra chegou. Ele pagou, ele pagou, o preço da mala que ele carregou, ele pagou, a paga da praga que ele sequestrou, ele pagou, a bala sem alça que ele carregou, ele pagou, ele pagou, o preço da mala que ele sequestrou. Chiquinho! 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 Música Música Música